Olá, tudo bem? Esse é o quadro XD Responde. Eu sou a Sandriely, do setor do marketing, e hoje nós vamos falar sobre a bateria do Helios 2, produto oficial da nossa parceira Flyability. O Helios 2 possui uma bateria de polímero de lítio removível. Ela pode ser carregada em até 60 minutos, proporcionando uma autonomia de voo de 10 minutos. Esses 10 minutos de voo são bastante eficientes, e fazendo um bom planejamento, você consegue obter imagens com excelente qualidade. A bateria possui três níveis, sendo eles de 100% até 25%, com sua faixa operacional ideal, de 25% a 10% com nível de bateria baixo, e de 10% a 0% com nível de bateria crítico. E esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades da XG e da linha de Drone Helios. Até o próximo vídeo!